Meu nome é Tatiana, sou diretora de recrutamento de vendas da ILAC no Brasil. A ILAC é uma das maiores escolas de inglês do Canadá, a gente está em Toronto e em Vancouver, e agora mais recentemente também estamos online. E um dos nossos carro-chefes é o nosso programa de colocação universitária, o programa Pathway. A gente começou a entender que muitos alunos buscavam a ILAC para poder se preparar para eventualmente ir para um curso superior no Canadá, mas o pessoal não tinha um dos principais pré-quisitos, que é a proficiência na língua, o IELTS ou o TOEFL. Pensando nisso, a gente criou uma matéria chamada Pathway, que está disponível tanto presencialmente quanto na nossa escola virtual online, que é um preparatório para quem deseja ingressar num programa de graduação e pós. O que o aluno vai aprender no programa de Pathway? Não é um curso de inglês acadêmico, ele vai muito além de gramática e escrita. O aluno vai desenvolver todas as competências que ele precisa para conseguir acompanhar um curso superior no Canadá. Por exemplo, aprender a fazer uma redação de mil palavras acadêmica ao molde da BRT do Canadá, como fazer uma apresentação oral acadêmica, como ler e interpretar um texto acadêmico. Todas as habilidades que a gente pensa que é bobagem, mas vai fazer toda a diferença no momento que você iniciar o teu programa superior no Canadá. Com a vantagem de que hoje nós temos parceria com mais de 90 diferentes instituições, entre colas e universidades em todo o Canadá. A ILAC está presencialmente em Toronto e em Vancouver, mas a gente tem parceria em todo o território nacional. Em Alberta, Manitoba, Nova Scotia. Então, se você tem a intenção de ir para alguma outra província, a gente tem parceiros também para poder te ajudar. O Education é um dos nossos principais parceiros aqui no Brasil. A gente conhece a equipe desde o início. Uma das grandes vantagens e orgulhos que a gente tem é a proficiência, o profissionalismo, principalmente o cuidado que ele tem com a história de cada uma das famílias, que buscam o caminho do ensino superior para se aperfeiçoar e também, eventualmente, até um plano de vida. Pensando no serviço de uma agência, muitos alunos acreditam que vai ser muito melhor fazer direto com a instituição, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente oferece descontos especiais para os nossos parceiros que estão localizados aqui, considerando a questão econômica, a diferença da moeda. Mas, para além disso, vai cuidar de todos os aspectos do intercâmbio, como a passagem aérea, o visto, seguro-saúde e muito mais. Uma super novidade foi que, durante a pandemia, a gente lançou o Isla Kiss, que é a nossa nova perna dentro da escola de inglês, que é a nossa escola virtual, onde a gente oferece também o programa de Pathway, que é uma super vantagem para quem pretende fazer o preparatório para, eventualmente, aplicar para uma graduação em pós. Por quê? Você já começa o programa right away, imediatamente. Você não precisa nem passar por processo de visto, tem várias opções de horários que você pode fazer, o custo é muito mais acessível, um terço do valor do curso presencialmente, e, ao final do programa, você também vai conseguir utilizar para comprovar a proficiência na língua através do programa de Pathway. As aulas são oferecidas através da plataforma Zoom e você tem contato com alunos do mundo inteiro e todos os professores que lecionam dentro do Isla Kiss são nossos professores canadenses residentes da escola de Toronto e Vancouver. Então, se você pensa em fazer um curso superior no Canadá, mas não tem a proficiência no inglês ainda, entre em contato com o pessoal da One Education que eles vão poder ajudar com esse super caminho que é fazer o programa de Pathway online.